Deve ser a torre de rádio de cada vez. Ah, mas deu certo. Tirem do... Ó, futebol, futebol. Quem esteve? Tô ouvindo vozes aqui, mano. Escuta vozes, escutaram vozes na minha cabeça? Tô ouvindo vozes comigo na minha cabeça aqui, mano. Eita! Tô ficando doido, gente, calma. Tô ficando doido, gente, calma. Eu tô doidão, mano. Parar de comer, quem deu. Me ajuda, Del, que eu tô passando mal. Sério, o maluco tá doido. E eu? Ih, vou delirar agora. Nossa. Deu-me-me, deu-me-me-me. Você é um futebol. Ih, já pareceu a rainha dos Locusts. Minha mulher, faz a minha cabeça! Que portão simpático. Eu dei uma facada nela, mas eu caí no chão aqui. Tá tudo bem, é? Que cê tá ajoelhado aí. Então. Eu dei uma facada na rainha dos Locusts da minha cabeça. Cara, cê tá loucona mesmo, viu? Tô, mano. Que isso? Eita, porra! Lander igual perigo. Sai daí, Hackerman! Hackerman! Hackerman, cadê o... Invisível? Ó, eu tenho uma... Eu tenho uma questão aqui. Invisível, Invisível. Invisível, só isso. Invisível. Por que eu vou atirar ele nisso? Peraí, que que é esse aqui do lado direito aqui, ó? Vem cá, vem cá, vem cá. Oi, 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 oi. É uma... Cabana. Gerador, olha aí. Tá caixou a canção do sapo aqui, velho. Tô caixou a canção do lado. Eu tô no canção do lado, velho. Tem um gerador aqui. Não, não falando canção do que é fora da... O que que cê bateu? Deixa o cara fazer a secundária. Eu vou sentar aqui, mano. O cara tem outra missão, bicho. E você? Eu estou na minha missão de dominar um... Ah, oi? Vamos sair e deixar o Matheus fazer a secundária dele. Qual o cara que ele nunca vai saber onde a gente tá? Se liga, vai embora daí pra ver como fica escondido. Sai, sai. Show, show. Dá pra ver a luz. Não dá, não. E aí, velho? Vamos jogar? Esse Akrman aí tá falha, hein? Parece que deu certo. Merda. Não foram todos. Deve ter outro gerador por aqui. Hum... Invisível, invisível. Não, não você. A gente. Achei o outro. Alguém foi vivo. Cuidado! Meio que os bichos me pegaram aqui. Mas calma, acho que eu consigo chegar aí. Calma, calma, calma. Não precisa se matar. Ela desligaou já. Ah tá. Viu, cara. Bom, uma grande diferença entre esse lugar e novos pedaços. Não dava um com medo de se achar. Mas você pode brigar nessas falsas, até de fachada. Você sabe quem é só me soltar me lembrando? Qualquer coisa eu te lembrei, Matheus Não Qualquer buraco Mãe deu eu Ele pode Identificação adequada exigida para entrar Sua entrada foi negada Onde? Niles É você Identificação adequada exigida para entrar Identificação adequada Tá lá Não, você pode tentar Mas nem sabe como vai doer Deixa com a mãe aqui É, ela tem uma alucinação menor Entrada concedida Boas vindas ao lar Boas vindas ao lar Sigam-me Por favor Pode explicar aquele bem-vindo ao lar Quer mesmo uma explicação Sim Acho que eu gosto mais do Miles e das provagens dele do que dessa lata de lixo enigmático Ah, então conheceu meu modelo muitíssimo inferior em Nova Esperança Mas que porra Tô congelando aqui Ainda não Ainda não, Maggie Aparentemente alguns dos nossos crioujados estão com um defeito Deve ser uma falha no sistema Não me diga Tá vendo o que aí robô Vamos continuar até que esses crioujados sejam desativados Você se importa O altaveira do caralho filha da Alimentação dos crioujados deve ser igual a das torres Vamos achar o gerador Vamos achar o gerador Vamos lá Vamos lá Colocou 8 balas praticamente Esses humanos que eu consigo chutar porra Tá ai ó Seu cartucho Mega Drive aqui ó Vai ganhar um novo jogo aí Vai ganhar um novo jogo aí Segue o pai rapaziada Fala nele Não é Vocês não precisam tirar Nice Eu posso tirar não Eu posso sem munição Gelo no choque super efetivo Não deu conta, cago? Não 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 Tem que ter de novo Muito bem Já faz muito tempo que aria reajustar esses crioujados Pareceu uma cadeira aí Siga Niles Consegui O Niles ta parado O que ta acontecendo? O Niles não consegue andar O Niles ta tremendo meu controle O Niles ta tremendo meu controle O Niles Beleza mas o Niles não consegue andar Vai Niles Hoje a gente ta te seguindo pode andar já Vai Niles voa ai mano Você não é o bom Vai Niles Vai Niles Vai Acho que ele ta tendo problemas aqui É Você quer ajudar o robô ai? Ajudei Vai Vai sair Vai sair menti Sai 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 pode sair Mentira A IA ta tentando pensar A IA ta tentando pensar A gente não ta perto de perto dele velho Ela ta pensando Sai de perto Sai de perto Sai de perto Quebrou Quebrou A IA acha que ele já ta num ponto De lá na frente Explode a granada ai bicho É Eu não detonou ela Vou atacar uma granada Niles Niles Bora meu filho É pegadia Pera ai pera ai Pera ai pera ai Ta de perto ta de perto Como que eu não reparei velho Só que não é inimigo É um cara que muda lá É os cog velho Para de andar velho Vai bugar mais ainda Opa ta virando É então vem andando aqui Que ele vai falar ué Sim Percebi Ah sim Meu trabalho lá começou Com uma tentativa de curar Que bom jogo Vava ele lá Vamo Niles Ia ser louco se nós pudesse atirar nesses bichos de gelo Opa Ele tinha virado carai Não ta virando velho Calma Calma Ele criou um Um Carando um Tetics Carai viu Eu vou seguir o Niles onde eu acho que ele iria Eu também Vamo Vamo tentar seguir o caminho Vamo dar um tiro nesses caras congelados só pra tirar o turno de teste Não da pra tirar em nada aqui Vamo dar Olha lá esquerdo Tão criando o Frankenstein Contra a movie Por favor não se afastar de mim Afinal eu sou o guia aqui É que tipo ta meio no começo né comedia Vambora 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 O cara quebrou o jogo Vambora Jogar com sangue igual 10 bugs por parte Pior que a porta que eu acho que o senhor que abre né Vambora O Nile Me acompanhe Do que ta entrando Dónaria Dónaria te acompanhar Niles Seria um prazer viu Niles Alguém que tem uma granada dá uma granada Não da pra jogar tira Não tem como Não tem como A gente ta só tem que aceitar Não corre! Aqui! Porta, por favor. Tem como me perder por ser? Não sei. Ó, tem uma porta por você aqui, Matheus. Abre a porta lá. Análise de paciente UL1192 Continua sem nossa espécie mais notável. Fisicamente dominante. Tendo sobreviver por mais tempo que qualquer outro híbrido desenvolvido com células-tronco embrionárias. Sigo perplexo com a razão para isso. O vínculo que ela desenvolveu com o EV 5349 continua a me entregar. De uma sua vez, a poderosa besta matriarcal pode ser acalmada até ficar imóvel com um pouco mais que um olhar. Dr. Torres desenvolveu um módulo de contenção para UL1192. Ele acredita que ao suspendê-la em fluido criptocrômico, seria possível ampliar o vínculo psicomagnético que ela e EV 1849 parecem compartilhar. Sou cético quando é isso, mas estou disposto a encorajar os seus delícias teóricos. Ok. E aí, deu para abrir? Não. Não. O negócio que eu abri. Só que eu acho que o Momo tem que recaidar e voltar nessa parte para pegar o negócio de novo. Ney, sempre por favor ficar encostando o robô na parede. Eu confio que o Niles vai sair agora. Ó lá. Ó lá. Niles. 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 Marquei um pouco o ré no robô. Niles. Niles. Depois. Porra o robô na parede. Não, ele só está tentando achar o waypoint para chegar até lá e ele não consegue porque ele está só fazendo o caminho para frente. Ele não tem ré. Não programaram. Não pensaram que teriam dois caras encostando o robô na parede. O waypoint é traçando uma linha em todas as paredes do cenário para achar um caminho para onde ele tem que ir. Como ele só anda para frente, ele está batendo em todas as paredes e só andando ali. Caralho, que foda. Agora vai. Caralho, tem 14 pessoas assistindo. 15 agora. Obrigado a todo mundo ligando. Não me diga. Claro, não podemos continuar até que esses criojatos sejam desativados. Já vai lá Matheus. Você consegue sozinho? Não, não perca. Tem a porta trancada. Estou indo, estou indo. Essa somente é a minha, cara. SPORTA! Ai, que vontade de trocar. O que você está aqui agora? Vontade de bloquear ele de novo para testar. Vai lá, vai lá, vai lá. Espera. O que você acha da gente bloquear ele de novo? Eu já estou indo lá. Nails. Eu vou testar se você me criar. Muito bem. Já faz muito tempo que eu queria reajustar. Dessa vez eu não chegando. Ainda ele não saiu do lugar. Opa. Ainda está drenando um olho ali que não caiu. Opa. 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 A mira voltou a funcionar. A mira já estava funcionando. Oi Nails. Seria uma pena se eu te encostasse aí, né? Nem sei. Nem brinca Depois que a CGO se livrou de você, por que veio pra cá? Nossa família precisava de um lugar para continuar trabalhando em paz É enquanto a sua família fez isso sozinho Que louco se todos eles voltam a vida igual a congelada Pelo que parece do congelamento é a CGO vindo fechar o laboratório Tem cientista correndo e os caras com informação de batalha Por aqui, por favor Ao invés do banco de autodestruição os caras congelaram o laboratório inteiro Deficiente Agora que a gente abriu, vai se congelar de novo Normalmente ninguém é igual o Capitão América O caminho para qualquer descoberta Olha o Death 4 Dead Aqui estão alguns dos nossos espécimes mais instáveis Olha o Boomer O que está acontecendo aqui? Eu era filha do minerador Existia o envelhecimento Doença Criamos como se fosse nossa O Niles ele precisa de espaço Caralho Parece que é um cachorro Não pega esses upgrades Já ganha mais upgrade do que Silent Quest Silent Hill É que na Silent Hill era a Suprema É bonito né Niles, agora abre a porta Tem? Obrigado O cara mexeu no tanque ebra a porta? Wtf Ele vem se você ficar olhando pro tanque Olha o Nemesis O que? Aquele é um dos primeiros híbridos bem-sustentidos Solta ele Não seja um locust É a mesma coisa Na nossa instalação anterior Tivemos problemas com estabilidade genética Esse cara está resumindo a história dos outros Gears Para quem não quis jogar os outros Estão gostando Os dois e o três são maravilhosos No Xbox tem Quando chegar na versão de PC No 4 é ruim? No 4 é muito bom Mas a parte que ele está contando é do 2 e do 3 É Mas não tem sentido eu jogar o 5 primeiro E depois jogar o outro Então acho que tem A gente pode assistir O personagem que você viu lá do 1 quando estava jogando Que não está aqui mais Logo Ele morreu né Exato Olha lá o modo fazendo É claro Sim Matheus Aí Aí Jack Jack vem cá Você tem que baixar tudo que tem nesse terminal Baixa aí o Jack R2D2 Caramba Eu sei nem que não está abrindo pai Eu acho que não quero saber o que vocês não me significam não Mas quando a imunidade genética a emulsão de uma criança muito especial ficou clara Nosso trabalho Decolou Por favor Prossiga Era claro Amira Conhecida como Rainha Amira Você cruzou ela com os Sires? Nada tão monstruoso Porém as células tronco Eram complementares Ao DNA Sire Mas subestimamos muita coisa O forte instinto materno da jovem Mira por exemplo Deixa eu adivinhar Ela liderou os filhos para matar vocês Não, não, não Bom, sim Ué 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 O quê? Olha Olha lá Olha lá Olha lá Então a mãe dela é quem? A Reina Fala, a filha da rainha É mentira Não é Sua mãe nasceu aqui E foi levada pelo pai companheiro Nossa, ninguém sabia hein Isso causou a lamentável rebelião da jovem Mira Por que está contando isso? Você tem tantos doos que ainda não consegue entender Que negócio é esse? Ele vai te matar se souber, todos eles vão Que que você disse? Calma aí, Xuxu Pede meu zap agora, filha da puta Tem insta, tem insta Eu não vou te machucar Não? Mas devia machucar Talvez eu devia ser Não, aí tá meidado Não podem fazer comigo o que fizeram com a minha mãe Sua mãe? E o que eles fizeram com a sua mãe? Na colmeia Eles a mudaram Isso a matou Eu a mudei Mas esse processo permite que eles aprendam Cresçam Sem uma rainha, eles ficam Desnorteados Viu? Viu? Só uma arma Não Você não é Lá na vila Quando eu tava dentro do snatch Era eu que tava no controle É verdade É verdade É verdade É verdade, eu matei mesmo Você acha? Ou você matou? Eu não sei Eu não sei Eu só Quero isso fora da minha cabeça Eu só quero que pare Tô virando a Jean Grey É, me matar não vai resolver nada Mas vou matar o robô Alguém tem que morrer Não se puxa uma arma à toa Esse robô deve morrer Não, não deixarei o robô morrer Então bloqueei o caminho dele É uma coisa É robô É robô comédia Não, não A gente vai ficar uma hora A jovem Mira Não precisava de uma incorporação tão grosseira Não, eu preciso matou Foi meu filho Foda-se, ela tá de boa Vamos tomar a árvore genelosa inteira Ele fugiu com a pequena Raina Porque deixou de acreditar no nosso trabalho Tá bom, prossegui enquanto fala Eu quero saber quem é o pai dela Não o avô Pois é Já sei quem é o avô Não sei quem é o pai ainda Eu achei que isso fosse acabar com a história Boa Eu estava errado Mateus, sai daí Você tá aparecendo ele voando Mesmo assim Ele precisa de espaço Ele tá pensando Tá pensando Ele tá pensando Eu, né A frente nem que tá virada É pra cá Aí, foi Caralho, velho Ele tinha virado, mano Peraí, mano Que que é isso aqui Esse tanque aqui Tem um cara bombado aqui Do Jojo, mano É seu amigo É seu brother, hein? Vai tomar no cú, Niles Tenta com o Hainz nesse campo daqui Niles Isso Ae, é Niles Ae, é Niles Não Ei, ei, ei Nossa, eu quero agredir esse robô, mano, eu quero agredir esse robô. Ó, ó, passei, ó, ó. Por isso aí, foi você que programou essa internet, no céu. Não me respeita, velho, acho que eu vou fazer uma coisa assim, velho, eu sei fazer waypoint, pelo menos. Olha isso, velho, coisa triste, cara. Mano, é loop de repetição, testa o caminho, deu certo, faça, senão, tenta outro, caralho, não fica parado. Vai sorrando, vai sorrindo, vai sorrindo, vamos, vamos, vamos. Nossa, eu vou mostrar lá embaixo, velho. Tá empurrando, empurrando. É, não se afasta deles, né, é o Guia. Deixa ele ser o Guia, então. Eu acho que o melhor é a gente se afastar ainda. Vamos lá. Já falei pra se afastar, né, bicho. Ele tá aí. Relaxa, tá chegando, a gente tá chegando. Tá frio. Já tamo na reta. É o frio. Oh, 3 mil anos depois. Opa, tá tipo o cavalo do Guia. Tá tipo o cavalo do Guia. Opa, 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 opa. Os danos. Um mês atrás. A inteligência do Guia 1 é ruim. Mas era ruim. Opa. Não conseguiu fazer um endpoint funcionar. Opa, senão você não vai conseguir chegar até o interface pra abrir a porta agora. O, o, e, o. Calma, robô. Calma, robô. Nossa, cara, que coisa feia, bicho. Alô, Microsoft. Eita, porra, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Espera lá, continua, continua. Opa, log. Se você possa cuidar disso. De nada aí, viu, gente. Detenha os vazamentos. Pega a minigun ali, ó. Vai lá. Minigun, foda-se. Pega a minigun lá, velho. Pra detenha os vazamentos. Cara, não. Sou livre. Acho que é pra você ir lá, Matheus. Vai lá. Eu sei, eu tô resolvendo os vazamentos. Então eu resolvo os vazamentos. Vazou a informação de que... É, realmente, a gente não pode fazer nada. Siga na Elz. Ai, meu Deus. É a quest mais difícil do jogo. Siga na Elz. Que relogio do na Elz. A máquina. Que isso, Gui? Cano. Que cano? E aí, onde você quebrou o cano, André? Que cano? Cara, cadê minha arma? Sumiu, velho. Com o cano. Facaço. O cara pegou minha arma, né, velho. Cadê minha arma? Cadê? E aí, Matheus, cadê minha arma, caralho? Tá indo no seu pé, ó, louco. Essa aqui não é a minha arma, não, velho. Eu tava com a Lancer de míssel. Ah, tem duas. Ah, foda-se. Eu vou de retro, mano. Peguei o cano, sumiu minha arma, velho. É, sempre acontece isso. Cadê a máquina? O qual delas? O Niles. Ah, tem só o lado ali. Recomendo que nem este tempo, nem assim. Prossiga, Niles. Oh, calma, calma, calma. Uuuh, 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 uuuh. Uuuh. Euuh. Não tem nada nesse lugar, velho. É, pô, tu canta ali que o Niles tá ali? Eu tenho até medo de chegar perto dele. O mais respeito pelo meu tour. Raramente me dou o trabalho. Cara, eu respeito seu tour, mas você não anda, velho. É, na outra eu tive que... Cuidado, né? Ah, não, mano Ah, não sabia que era o boss final do jogo zero agora Sempre tive muito orgulho da sua avó Ainda tenho Abre a porta aí Abre aí, bicho Vai na frente, vai na frente Molão que vai ter um boss depois de uma dessas por Não, o boss é o Miles Olha o boss aí no vídeo, o Berserker O Miles vai soltar e falar, vamos ver se eles são bons O Berserker foda-se aí Olha lá, ele vai soltar pelo meme Olha lá Olha lá Mais Mais Danificando levemente o cérebro A conexão com os locustes é baseada num algoritmo genético no lobo temporal Alterar isso requer Uma anestesia, digamos Isso parece uma lobotomia Uma lobotomia é muito invasiva Isso é controlado Enquanto isso, a matriarca vai guiar sua mente Que que é esse moço aí É um Berserker Molão Eu e o Anno vamos ter que matar a Smith sozinho Enquanto o moço vai estar Continuando Então fica de olho Mas eu preciso fazer isso Tô perdendo o controle Eu não vou machucar mais ninguém entendeu? Entendeu? Não Entendi Eu sou um bom dia Nossa parece bem amistoso mesmo A marca dele Sem tirar as armas das costas Eu sou braba Você vai confiar num velho desse? Vou, ele me trouxe até aqui com muito esforço Olha que seguro Que é isso Uma experiência muito agradável Parece uma máquina de eletro É É Não Não Vamos dar choque pra ver se resolve Ah, virou aquela máquina Que você faz de sua mão Não esqueço o nome Filmografia E aí Goldwick Mano, só demorou um pouco Pra ver nossas mensagens Tô bem não galera O que aconteceu? É, a gente tá vendo sua viagem Ah tá, vocês tão vendo agora? Tá Depende Só viagem que tiver maior do que isso Aí é ferro Logo o Sonic ali na frente Sonho Ou é o Sandshrew do Pokémon lá Sandslash quer dizer É o Sandslash mesmo Ou é o Neck Neck Um jogo exclusivo de PS4 Ah, jurei que era o Zane Tamanho na mão do bichinho Pra te ver melhor Tô controlando ele aqui, Jim Gray Agora manda ele matar o Gander Aproveita Nossa, que bicho lindo Nossa, que bicho lindo Ei Que gemido baixo de dor Que gemido baixo de dor A ciência Não tem problema, você deve estar uma cena diferente né Não Tá mesmo agora Tomando umas linguada Ah Que top Amarrada e tomando umas linguada Amarrada e tomando umas linguada Problemar E a minha mãe aí, bicho Mamãe Morde Morde Assustão Mamãe Isso foi uma respiração brusca Ei, Niles Niles, eu quero que você se livrar O robô deu fuga O robô deu fuga Toma O robô deu casca Na outra hora que ele tinha que andar, não dava O robô tem um O robô tem um Vai resolver isso Puxou o cabo errado Carai Carai Cabo Tá bem? Acho que não. Porque o pai não tá. Falou um robô que não conseguiu nem fazer nada. Mais um personagem que eu chorei à toa. Parece o Stranger Things. Todo mundo morre, todo mundo morre e todo mundo volta. Da hora. Mas foi enganado por um robô que não sabe andar, mano. Olha essas armas. Pistola boa. Niles, robô. Ai, minha pincura. Tchau. Porra, Niles. Caralho de merda. Eu mate, Talion. Talion, Talion. Talion, Talion, que o Niles esqueceu. Caralho da pista. Da fuga. Bom, por assim dizer. Eu vou matar você, porra. Eu vou matar a sua família. Tem um cano. Iniciando confinamento criogênico. Saia imediatamente do moratório. É sim. É... Tem que quebrar o gerador, eu acho aí, meu querido. É, mas tá... Tá friozinho. Se tivesse um gerador, eu quero estourar. Isso aí dá pra dar um tiro? Não. Se você dá escudo, será que não adianta? É. Rápido. Corre. Vai aqui, vai aqui. Nos ajude, robôzinho. Aqui, aqui, aqui. Merda. Acho que era o Niles. Então enfia a mão dele no leitor. Caralho, como que funciona esse leitor digital? A mão do cara tava só o caco de vidro. Ah, porra. Posso esmagar ele agora? É... O bichão sumiu lá, velho. Ah, não. Eu tenho um cano. O bichão sumiu, bicho. Ah, não. Olha o cavalinho. Pocotop, pocotop. Uuuu. O que significa que nunca verá a grandeza de sua amantez? Caderno de desenhos. O que eu te falando? Isso era da minha avó, sento bastante recorde nesses desenhos. Se você tivesse crescido assim, nesse lugar, com essas pessoas, não sei se teria sido diferente. Como é o ditado mesmo, você cola o que planta. Ok, foda-se. Vocês repararam que esse plano tem marca de uma broca? Isso que a gente acabou de descer. É, que tu brocou. Não. É só um buraco. Nada a esquecer. Me ajuda a levantar isso. Ajuda! Ajuda isso. Deixa eu guardar no bastão. O cara virou um Jedi. O cara virou um Jedi. Que cano! Que cano! Nossa, o cara guardou o cano. Canhão criou, gente. Canhão. Só ninguém reclamando no marcado. Lá vem. Devia então sim. Vem escopando! Vem escopando! Vem escopando! Vem escopando! Vem escopando! Vem escopando! Fica frio aí, rapaz! Vamo acabar com eles! Caraca, gente! Deixa eles frio! É, fica frio aí, velho. Agora minha arma dá dano em área. É... Que girador aí no meio, Matheus. Deixa eles frio que eu pego eles. Calma que minha granada tá nem carregando. Calma que minha granada tá nem carregando. Fica frio aí! Que fragmentação! Ele morreu! Sabe? O que não percebe? O que nenhum de vocês percebem é que minhas crianças nunca morreram. Elas foram criadas para resistir ao conflito de gerações. Elas podem recuar, podem hibernar, mas sempre voltaram. Não, eu vou ter que recuperar o difícil de... Eu tô muito aparentemente forte. Então, precisa jogar granada nesse gerador aí no meio, velho. Então... Sua cara tá até agora recarregando. É, não conseguiu atirar ninguém. A gente precisa de um Jedi. Eu me fui! Beleza! Morreu. Sai daí, imbecil! Nossa, mãe que... Mãe que imbecil, velho. Mãe que imbecil, mano. Parece uma bandeira da Bretonha. Ah, The Mandalorian é legal, Zo, mas eu não sou teu fã de Star Wars, senão, velho. Ele tem que esperar, ainda nem... Ainda nem tem no Brasil um oficial Mandalorian. Eu achei que a gente precisava de um Jedi. Parabéns. Tem duas palavras pra mim. Não, se o meu cano sumir, eu não jogo mais, velho. Ah, tá. Toda criança precisa de um amiguinho. Devia tão ser. Céu? Vem, estou bem! Cadê meu canhão criogênico? Que tava na minha mão antes. Vamos acabar com eles! O Samir! Cuidado, steadfl outta unsus! Cuidado, desculpa! Cuidado! Cuidado, effortazaolly! Estpara caçar! Libertário! A instala boa não está funcionando Ah, tem uma lancer aqui, deixa o pai, deixa o pai Porra, tem uma arma né Ae, 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 vou cair Sabe o que não percebe, o que nenhum de vocês percebe Tem que pular na vila agora, viu Tem dois mal na palca de cá A palca de cá A palca de cá Eu acharia épico O meu cara Oi Não Eu moro Eu estou muito afim de ter um fim nesse lado de baixo Pega a arma dos caras aqui, esses caras que estão congelados Precisa pegar as armadilhas Ah, estou direito, nossa Um lance é um lance Um lance é um lance Ah, tem uma long shot aqui Você não gosta? Gosta Tchau cano Oh yeah Can we get a Oh yeah O que é isso? Grita de guerra Mas o que é isso? Ah, vai dar, tem um lugar para entrar aqui mas eu não consigo entrar Foi isso que ela disse O que é isso? Aqui, aqui tem uma porta Tem uma alavanca aqui ó Também Vou puxar para abrir Será que Se a gente puxar a alavanca, será que abre a porta? Oh, esse jogo está mais bugado do que Warhammer com 500 modos Essa é minha batida Nossa, pistola Bolton é forte, toma Ai Calma aí, podemos mandar o Jack para ali O Jack, vai pela nossa direita ali que o meu personagem focou ali Tem uma passagem, Lidia Tem uma passagem, Lidia Tem uma passagem, Lidia Não vou deixar essa coisa vir Já fui Ah não, não concorda com ela não, Del Enquanto não assiste a univerta, eu vou procurar no caminho Aqui as torretas e o robôzinho Ajuda mais aí, robôzinho Não param de vir Então, e você quer confrontar todos eles? Eu fico com isso Ah, caramba Sai, mano Sai Fica frio aí Pronto Oxi Meu Deus A gente vem a defesa Genial As lagostas aqui, velho Congelada Mas aqui são as lagostas raízes Batidas 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 Enroxidas É a matriarca Fecha a porta, fecha a porta, não vai olhar Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Eita Ai Nossa Amassou a porta Minha Minha nossa Alguém despertou os meus sonhos Eita Eita Porra Imagino quem poderia ter feito isso Eu teleportei o pessoal Hã? A gente teleportou foda, né? Só eu que vi isso? Alô Anneli Alô Anneli Oi Você não teleportou também não? Acho que não Eu to conectando aqui Ou Vem pra você Mano Calma Que? Não entendi nada É eu que rushei Devo ter causado teleporte em você Tem que ser Espera um minutinho aqui só pra eu conectar um cabo no controle Faz o seguinte, conecta um cabo no controle ali O legal é que quando eu pego com um criogênico a outra arma some velho Nas minhas costas Rolou 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 Agora é meu Pronto 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 O que que eles conseguem deixar atrás do seu personagem? Cago na calça de novo Rolou Rolou Né? Mal aí Deus Pô 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 Muita merda São ainda mais feios de perto Ah, faz tanto tempo desde que os meus Sires eram livros de mim. Infelizmente André do Gameplay está assistindo o Dispatch. Matheus, você está sozinho aí? Não é animoso, não é animoso isso. Como você faz isso? É o mesmo botão que você tira o míssel, é só apertar. Não precisa nem mirar. Aí Niles, ainda tem uma atrás de você. Tenho certeza que ele não pode te ouvir. Eu realmente não ligo. O Berserker está de volta? É, aqui está chamando de Matriarca, né? Berserker não, deve ser uma versão mais forte dele. Ué, não é aqui? É, acho que tem que abrir alguma coisa. É uma versão primeiro. Uhum. Sim, hoje eu estou cheio dessa referência de SirFest. Voltei a jogar SirFest e dar isso. Munição, munição. O GPS não está marcando em lugar nenhum. O Niles correu agora, hein? Tá porra, mano. Aqui, ó. O Niles veio a fuga, velho. Nossa. O cara que vai bater agora é que vocês parecem no mesmo cartão. Como que ele está aqui, velho? Só tinha uma saída de lá. Ele é a Matriarca, ele é bravo. Tá, ele sem barulho ainda. Até essa versão sem barulho. Só ficar quietinho. Bora, mano. Você conseguiu ver a mente daquela coisa? Eu não sei. Não sei de quem era. Pega um canhão crirogênico aí no lugar de alguma arma. Porque vai precisar, com certeza. É, não gosta de frio, né? Se não está um jogo melhor que Halo? Não sei, bicho. Granada de fragmentação! Não faça barulho, ó. Cinco segundos depois, granada! Granada! Então, gota, a gente tinha te chamado para jogar o jogo da não, velho. Mas já que você não estava entrando, eu ia pro Gears, velho. Vamos em frente! O interesse dos meus Sires em auto-preservação sempre foi... inexistente. Mas garanto que não tem como fugir da Matriarca. Mas por que o cara cria um bicho cego? Ele é burro? Para compensar na força. Eu também falei balanceamento, mano. Esporta! A você já era seu filho da puta! Droga! Aqui, 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 aqui. A gente tem mó cara, cara, cara. E aí, munição, granada... Aí, as compras aí. O que foi feito? O que foi feito não pode ser desfeito. Esse planeta agora é deles. Eu disse que ia te pegar. Aqui é o lugar de boss fight. Lá vem ele. Oxe, ele já caiu na água. Nossa! 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 Ficou nem calma. Mel, é agora eu luta! Eu vou matar essa coisa! Como? Ative nas costas. Beleza, eu fui congelar e aí tudo não tapa. Olha! Nas costas! Rápido, rápido, rápido! Cadê meu canhão? Porra, mas eu tô nervosa! É a nossa chance! Atenta as costas! Nossa, mas que beleza, hein? Olha que bacana! Tá vendo? Nossa! Troca! Eita, cai também. Levanta aqui! Eu te ajudo, Kate! Eu te ajudo, Kate! Falta a mão! Estou ferido! Meu Deus, olha isso. Não tem como vocês quisvar nisso. Granada de fragmentação! Menta, pra caçada! Cadê aquela marcação que dá mais dano? Cadê aquela marcação que dá mais dano? Eita, porra! Vixi! Tô muito doido! Tô muito doido! Tô vendo nada! Nossa! Tá tudo vermelho em minha tela, velho! Se vira aí, mano! Tem munição pelo mapa aqui, tá? Voltei! 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 Tira no chão! Não, não! Tô com o cara pra valer! Tô falando! Tô com uma raiva! Nossa! Tanto de virgem do chão! É só atirar no gelo! Não é tão difícil! Mas o gelo não dá dano! E ela tudo de virgem do chão! Não é, mas ele cai pelo menos! Vamos procurar uma forma alternativa de dar dano nele! Vamos procurar uma forma alternativa de cuidar nele! Não dá dano! Nossa! Ele me arrancou a spin dando mesmo! Não põe nisso! Conta com as regras! Agora vai ser bonito! Agora vai ser bonito! A gente vai começar a dar ruim aí! Tô ouvindo! Tá dando ruim já! Tem um bicho gigante! Você percebeu! Tem um bicho meu também! Não! Tô dando uma forma alternativa de dar dano nele! Atira nas costas! É a forma alternativa de dar dano nele! E enquanto estão vendo essas torres aqui de site do lado... Eu tô pensando se tem como lidar aqui! Tira no peixe em! Nossa! Tira no peixe em! Tira no peixe em! Tira no peixe em! Ah! Não quebrou o gelo! Tentava! Dois tiros de doze quebrou! Tira no peixe em! 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 E aí 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 Lá tem o marcado da Aurora A gente não vai matar ele tipo agora Ele vai tipo fugir, sei lá Como todo boss de cometa Ah, ele vai morrer aqui, eu tenho certeza Será? Ninguém foge de Gears of War e de boss Ué, ele pegou eu acho O que? A da drueeee , ai, ai 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 Eu definitivo É a fonte de ar Não dá nada com ele parado aqui. Não vai explodir nada? Oxi! Ele foi embora. Eita porra! Estou tentando levar pra ele. Liguei aí. Voltou, voltou, voltou. Ele parece um monarque, né? A metade do chão. Aí eu peguei. Pô! Toda hora se eu me solto, não está nem ligado. Estão alucinando por ficar dando facada na rainha. Eita porra! 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 Não precisava de barra de vida mesmo. A gente veio aqui pra melhorar as coisas. Mas... Pioramos. E tem certeza de que era real. Era real. Ah, então talvez ela... Sei lá, talvez ajude a gente. Ela ajudaria. Se pudesse. Mas ela não é mais minha mãe. Então quem ela é? É... Eita porra! A rainha deles. Vambora. Bora sair daqui. Vambora. Vantracinho, bora. A legenda desse jogo tá Vocês viram desaparecer uma pistola aqui na tela? Pior que eu vi mesmo O bichinho tá dando gelo e assume e te pousa, exato mano Perseca com dread, exato E o Niles tá certo sobre o que vem depois Precisamos de novo plano O Niles tava certo né Precisamos do martelo da Aurora Ih, olha lá Olha lá, sonho Como é que tem esse martelo que ele vai voltar de novo Esse martelo resolve tudo do jogo Ah, graças aos seus Literalmente Ih, seu povo Um bolão Olha o Ronda Pfff, tudo travado isso acontecendo Tá horrível A J-Bunk E falando em coisas únicas Me ajuda a anexar esse bot Vai Achou o que estava procurando É E agora temos que destruir ele Uma ideia era mole também né Devia ter tirado a mãe da colmeia e enterrado ela depois que ela morreu pelo menos E ela tá E diz aí, ela tá bem? Não muito Mas deixa eu te perguntar uma coisa Quanto tempo leva pra fazer o martelo da Aurora funcionar? Engraçado você perguntar O disco rígido que você achou meses atrás sobre a URI Que que? É bem interessante Interessante como? Ah, você vai ver E pra nossa sorte eu tenho um contato na URI Ganhei Ganhei mais ganhei menos que John Cena Agora eu vou pra casa Certo Tudo bem Censinha Tudo bem Gracinha É esposa dele velho Tá permitido te chamar de Gracinha É a esposa velho Não dá pra puxar um pouquinho mais a corda pra cima não velho Prende numa árvore esse bot aí e todo mundo morre Ah, chegamos em Marte Chegamos naquela parte do GPS no aeroporto Tá gravando pra caralho aqui Cadê o play control? Aí, voltou, voltou Pra mim tá o dano bonito Pra mim não Ai, nossa, mano Tava tão bem É que eu deixei a qualidade da Senos um pouco Tá bom Tato 3 Ae, a gente pode parar por aqui Lá do programa espacial secreto da União das Repúblicas Independentes Ah, é? Tá bombado, hein, bicho Ó o tamanho do bíceps do cara Paduque Famoso padoca Me perdoe De libertar essa terra gloriosa Ok, lembram que eu disse que só uns nômades putas vivem aqui agora? Este é Garon Paddock O mais nômade e mais puto de todos Este aí é o seu contato na URI? Detesto duas coisas, Bert A CGO e Pirralhos E você trouxe as duas Pirralhos Velhotes e desertos E olha só, aqui estamos Eu gostei delas Persuasão 10 Ele gosta de pensar que chinês Ele gosta de pensar que chinês Olha lá, DBT, parece velho do cheiro É, estamos no universo de Mad Max agora, verdade Olha o corcum dele O módulo tem um foguete cheio de satélites Martelo da Aurora operacionais Acho que dá pra reativar o sistema inteiro E começar a atacar o suarme onde eles vivem Se a URI tinha satélites durante as guerras do Pêndulo, por que não usaram? Os políticos queriam um armistício Lançar os satélites teria provocado mais um século de guerra Mesmo assim, alguns militares nossos tentaram É, eu diria que gerou uma pequena guerra civil Então essa é a estrutura do cosmódromo Cadê os satélites? Sim, vamos brigar entre nós para evitar de a gente brigar com os alienígenas Os adversários são fortes demais para voar no deserto E é aí que entra o seu bote Pergunta, a gente sabe se os satélites ainda funcionam? Ou até se eles ainda são compatíveis? Respondo, não sabemos E é aí que vocês dois entram A menos que sejam covardes Ou burros Tamo aí São os dois São os três Quem é esse mano? É fraco a gente não é, a gente é shapeado É, a gente sair Eu não consigo abrir o copo Faz um book aí, Matheus, vou mostrar pra ele Faz um book aí no robô Só aparece o galinho do robô Mas o pai tá shapeado, hein A gente faz o capítulo 3 outro dia 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 A gente faz o capítulo 3 outro dia